Fala galera do Youtube, aqui me fala o Matheus E hoje a gente vai fazer uma partida com o que eu posso dizer É uma simulação da partida que vai acontecer quarta-feira que vem do jogo do Flamengo contra o Botafogo Então a gente vai fazer uma simulação, cada tempo vai ser com o Youtube E o tempo vai ser com o Flamengo, o outro com o Botafogo e o outro com o Flamengo Eu coloquei o Beiradinho só para se ilustrar mesmo, por causa que eu não mostrei o canal Lá vem o Botafogo e o Zé Henrique com a cabeçada, o gol de bicicleta, para fora Quase que estrelamos ali com um golaço aos dois do primeiro tempo Parado Então agora vai bater, meu Deus, que o César quase entregou a Palma O outro com as pessoas que nos faz tá hoje Fernandes, 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 Opa Cesar Pará Patrick Jajá vem Emerson Henrique Na barreira O Xuxu de novo É Do Botafogo Newton Aos 10 minutos do primeiro tempo Luiz Henrique de novo O Xuxu É Do Botafogo Luiz Henrique Flamengo já tomou dois No meio das três Flamengo está Bateu É Valeu Porque está impedido É para estar 3 a 0 Mas de fogo Então Ele é bom de propósito Só pode Fazer Ele vem cá Defesa do Flamengo Passa por Eu faço pelo Henrique Opa Opa Tabelinha fracação O chute O chute Cesar defendeu Jorginho Ah tá Nada Não dava nada Isso não foi no Flamengo É da hora Jorge Cesar O cara Esse goleiro Ele é retardado Só pode Para fazer Se ele não gostou do futebol Ele quer cometer Gol Pode Só pode Ó o Tom Bateu a cabeçada É É Do Botafogo É do Neilton Deslizando O peito No chão 3 a 0 Só aos 22 mil Quem diria Quero ver o Mengão Recuperar isso aí Ó o Mengão Com o Gabriel Rodrigo Eu não sei se é o Pimpão Pimpão Se é o Pimpão Se é o Lindoso Já já Everton Epa É falta Pro Mengão Quem é o Patrício É o Alan Patrick Fernandes Leão Mariano Patrick Dois pênaltis Mas nenhum é marcado Nenhum cara Tinha que ser No jogo do Flamengo Que acontece Ó o Patrick Matou no peito É bobinho Agora não Certo não Epa Mas ele não marca Né Ele dá 4 Hoje Tomas Vasco O Henrique Que que ele Não aparece Começada César Defendeu Vai dar o chute César Defende Parado Jake Everton Qual chute Elton Defende Júlio não marca nada Né 3 pênaltis Júlio não marca nada Que isso Júlio está Por favor de Botafogo Júlio não marca nada Júlio não marca nada Júlio não marca nada ele tá comendo e já vem já vai o jorginho é o cheque daquele então já voltamos